Vamos desenvolver o equilíbrio, a metricidade global e a imaginação do seu filho e vamos jogar ao saltar no nanufa. Vamos começar por recortar folhas circulares e espalhar essas folhas no chão para que o seu filho consiga saltar. Enquanto ele está a saltar, pode-me dizer a palavra salta para que ele consiga associar a palavra à ação.